Então, está gravando, como vocês podem ver, eu não estou na minha casa, então vou gravar um vídeo mesmo assim, estou usando a própria câmera do computador, mas é porque o vídeo de hoje, eu tinha que aproveitar essa oportunidade, estava esperando um momento bem propício assim para falar disso, afinal de contas, estou mais do que convencida agora que o Brasil empatou com a Suíça e que até o nosso canarinho está pistola, nada pode ser mais perfeito para dizer que não está fácil viver no Brasil, se até no futebol, a gente achava que o 7x1 era a pior coisa do mundo, mas que não vai, admitam que no fundinho vocês achavam que não, que a estreia da seleção ia ser maravilhosa, que o Neymar ia fazer quatro gols e tudo mais e foi um balde de água fria, nada vai vir fácil e está tudo difícil, é impressionante, está tudo difícil nesse país, vamos ter eleição em outubro e os pré-candidatos são calamitosos, a gente não sabe dizer qual que é pior, e além de tudo, saiu uma pesquisa no dia 17, no domingo, olha só isso, se pudessem, isso foi uma pesquisa do Datafolha, se pudessem, 62% dos jovens brasileiros iriam embora do país, e ainda 56% dos adultos com nível superior também gostariam de deixar o Brasil, estados inteiros praticamente, se você somar o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, é o número de pessoas, 70 milhões, com mais de 16 anos, que querem deixar o Brasil e deixariam se pudessem, tudo isso só para preparar o terreno para essa pergunta aqui que uma leitora me mandou e que eu quero ler para vocês, o nome dela é Carol Rezende, e ela me mandou a seguinte pergunta, Isa, queria que você comentasse em vídeo sobre o seu intercâmbio em Roma e como você se sentiu ao voltar para o Brasil, eu acabei de voltar de um intercâmbio e não está sendo fácil, então veja só né Carol, que coisa, como as coisas são, você voltou agora do seu intercâmbio e está achando tudo um horror, porque as coisas realmente estão sendo um horror, mas quando eu voltei do meu intercâmbio que eu fiz para Roma na Itália, no ano de 2010, a situação era exatamente o contrário, o Brasil estava vivendo um momento tão bom, de crescimento, de otimismo, o Brasil estava se desenhando quase como um líder mundial, lógico que não o mais importante do mundo, mas um líder né, um líder regional sem dúvida, que as pessoas lá fora viravam para mim e falavam, nossa o Brasil está tão bem, nossa o Brasil é tão legal, como você tem sorte de ser do Brasil, imagina, cabia a mim, olha só que loucura, cabia a mim virar para eles e falar assim, calma gente, não é que está essa maravilha toda não, a gente tem problemas também no Brasil, não exagera, não exagera, mas no fundo é lógico, é lógico, bati um baita de um orgulho né, eu pensava caramba né, como que país legal que eu moro né, e então olha só a sensação que eu tive ao voltar do Brasil, foi a de reencontrar um velho amigo, a de voltar para o meu lar, literalmente, até porque saindo do Brasil eu percebi quais eram as coisas da nossa cultura, que a gente não percebe porque a gente vive aqui, mas que eu sentia falta né, por exemplo, eu sentia muita falta da nossa solidariedade, o brasileiro gosta muito de ajudar os outros, às vezes que é tanto ajudar que até atrapalha, mas como eu percebi, eu estava sozinha num país estrangeiro, e eu sentia que cada um vive cada um por si lá na Europa, assim, as pessoas não querem te ajudar se você está perdido, se você está com dificuldade de carregar uma mala pesada na rua, se você faz uma pergunta, é uma ajuda que vem de maneira mais difícil, principalmente, bom, eu estava na Itália né, a Itália eu gostava de dizer que era a América Latina da Europa né, porque eu era um país com tantos problemas, um país com tanto problema de trânsito, de política, de economia, de greve, olha eu fiquei lá pouquíssimos meses e eu vi tantas greves acontecendo, greves que paravam a cidade, greve de motorista de ônibus, greve de metroviário, greve de carteiro, não tinha greve o tempo todo, então eu falava que a Itália era a América Latina da Europa, e mesmo sendo a América Latina eu achava que eles eram mais frios do que a gente, então, o contraste para outros países, a França por exemplo, ninguém, está nem aí para você, na França, que eu também tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, principalmente Paris, você tem que ser muito mais esperto do que os franceses, porque eles veem que você é estrangeiro, eles pensam, é nele que eu vou dar o meu golpe hoje, porque o taxista cobra 50 euros para te levar até a esquina, as pessoas ficam te abordando na rua para fazer aqueles golpes ridículos, sabe, aquela coisa que serve para te distrair, para o cara enfiar a mão no seu bolso, ele vem com uns papos chatos, né, o golpista vira e fala, ah, não sei se é que você pode assinar um abaixo assinado aqui, contra a fome no mundo e tal, e só para você se distrair, escrever lá e o cara faz aquela afanada nas suas coisas. Mesmo prestando atenção nessas coisas, sem dar mole para esses golpistas de rua, mesmo assim eu fui roubada, eu tive a experiência que eu achei que eu nunca ia ter na minha vida, que é de ser roubada na avenida mais elegante do mundo, que é a Champs-Élysées, sabe, aquela que termina no Arco do Triunfo, né, um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, e eu estava passeando lá, como qualquer turista inocente, e parei para ver uma banquinha, assim, de presentinhos, de souvenirs, sei lá, e alguém deve ter enfiado a mão na minha bolsa, porque quando eu fui procurar a bolsa, ali mesmo, eu não achei. Então, certamente alguém enfiou a mão na minha bolsa, que era uma bolsa que ficava meio aberta, assim, dava para enfiar a mão pelo lado, e puxou a minha carteira, e eu fui atrás de um guarda, para explicar o que tinha acontecido, olha, roubaram a minha carteira, o que eu faço? E o cara, né, o guarda olhou para a minha cara, deu de ombro, assim, falou, ele falou, eu estou falando sério, é verdade, ele falou assim, ah, bem-vindo a Paris, não posso fazer nada, ele me deu um telefone lá, vai até o achados e perdidos da polícia, quem sabe alguém achou e levou para lá, certo. Então, eu voltei para o Brasil naquela ocasião, lógico, observando os nossos problemas, nossas ruas são feias, são sujas, a gente não tem um cuidado com o patrimônio público como existe lá na Europa, mas eu também voltei feliz de estar ouvindo de novo o português, eu acho a língua portuguesa a língua mais linda que existe, eu voltei contente com o nosso clima, porque eu voltei bem no verão, então estava quentinho, eu estava no frio lá da Europa, eu voltei para o nosso verão, nosso clima maravilhoso, voltei para comer nossas comidas, para ouvir nossas músicas, as pessoas me perguntavam tanto sobre música brasileira, quando eu estava fora, que eu me senti envergonhada de não conhecer tanto assim, e foi uma ocasião em que eu pesquisei muito sobre música brasileira, e cada vez que eu conhecia uma pessoa nova, sei lá, um Gonzaguinha, um Cartola, aí eu mostrava para os estrangeiros, olha, só ouve essa música que você vai gostar, e os caras adoravam, eles piravam ouvindo Chico Buarque, então eu cheguei a mostrar a Luiz Gonzaga para uma menina que era suíça, e ela achou muito legal, mostrei a asa branca e mostrei o shot das meninas para ela, explicando do que falava a letra, e ela ficou, que legal, então eu voltei com uma nostalgia boa da cultura brasileira, e voltei, enfim, é uma situação exatamente oposta ao que a gente está vivendo hoje, que de oito anos para cá, de 2010 até hoje, parece que passou um século, tivemos mudanças de presidente, tivemos uma presidente que sofreu impeachment, tivemos lava jato, um monte de gente importante e rica foi presa, e isso ao invés de aumentar a confiança nas instituições que estão funcionando, pelo contrário, parece que só aumentou ainda mais a desconfiança, a sensação de que todo mundo é bandido, de que nada funciona, e de que o fundo do poço nunca chega, e de que quando a gente pensa que está chegando no fundo do poço, na verdade lá embaixo tem um alçapão que abre, e ainda tem mais uns andares de poço ainda, para a gente cair, então, é uma sensação, eu tento me lembrar como foi oito anos atrás, aquele otimismo todo, que sem dúvida era exagerado, mas eu tento ter isso em mente, quando eu penso, se aquele otimismo era exagerado, talvez o nosso pessimismo hoje também seja um pouco exagerado, e eu também tento pensar que 60% das pessoas querem sair do Brasil, mas nem todas vão conseguir, a maioria vai ter que ficar no Brasil mesmo, porque sair do Brasil é difícil, é caro, é difícil conseguir visto, é difícil conseguir trabalho, é difícil deixar tudo para trás, eu, por exemplo, já pensei em sair do Brasil, já imaginei como seria a minha vida fora, mas aí eu me lembro, gente, mas a minha vida está aqui, o meu trabalho só faz sentido no Brasil, a minha família está no Brasil, e eu não tenho, pelo menos eu pessoalmente, não tenho tranquilidade para jogar tudo para o alto, e não é uma decisão que eu quero tomar, eu quero continuar aqui mesmo, eu não quero desistir daqui, eu quero ficar com esse Brasil que a gente tem mesmo, e tentar fazer o que tiver dentro do meu alcance, para melhorar esse Brasil mesmo, porque é o único que a gente vai ter, então eu sei que parece boçalidade, e parece aquela coisa insuportável dos jornais da Globo, que Brasil, o que eu quero, tal, 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 mas o fato é que a gente está na nossa mão, a gente tem que votar com consciência, não tem que cair no marketing do primeiro político safado que aparecer, a gente já passou por isso várias vezes, aqui em São Paulo passamos por isso, não tem nem dois anos, que a gente elegeu um cara que jurava que ia ser prefeito durante os quatro anos, o prefeito mais trabalhador de todos, e depois de apenas um ano ele vai embora, para conseguir coisa melhor, e depois de um ano, inclusive, que ele passou mais de um mês viajando pelo Brasil e pelo mundo, já fazendo campanha dele próprio, então quer dizer, não vamos, não vamos deixar de ser idiota e acreditar nessas campanhas fraudulentas, e vamos ligar o nosso senso crítico, e vamos tentar procurar candidatos que tenham realmente propostas, que façam sentido, que sejam coerentes, é difícil, mas tem candidato sério, eu sei que tem, eu sei que tem, eu estou falando não é só na esperança, eu conheço candidatos e tal, eu não estou aqui para fazer campanha política de ninguém, cada um tem a sua convicção e tal, cada um tem que ser capaz de fazer uma pesquisa, de verificar, mas esse discurso desse candidato faz sentido, é viável, e tentar ver assim, será que eu estou disposta, como os eleitores do Bolsonaro, será que eu estou disposta a abrir mão, como eles estão tão dispostos, a abrir mão da democracia e voltar para o autoritarismo, será que as pessoas conseguem atinar o que isso significa, voltar a ser um país autoritário, voltar a ser um país que não tem liberdade de expressão, inclusive para fazer campanhas, e falar um monte de absurdos na internet, será que é realmente isso que é o melhor, ou será que é porque eu estou desesperado, e porque eu acho que não tem salvação, então vamos pôr o primeiro figura carismática, para tentar dar uma sacudida, será que é isso mesmo que vai resolver, alguém que supostamente vai dar uma sacudida, vai conseguir mudar os problemas do Brasil, sejam, sejam bem honestos com vocês mesmos, então, eu não sei se esse vídeo serve para alguma coisa, mas eu queria passar para a Carol essa minha experiência, que foi diferente da dela, mas que pelo menos dá uma minimizada, sabe Carol, parece que está tudo tão terrível, mas pode ser que em alguns anos as coisas melhorem, em poucos anos, quem sabe, se as coisas pioraram tão rapidamente, desde a minha volta do intercâmbio até hoje, pode ser que elas voltem a melhorar também, pode ser que a gente reencontre o nosso otimismo, e pode ser que as coisas entrem nos eixos novamente, a economia volte a crescer, a gente tenha um presidente legítimo, de verdade, então, as coisas podem melhorar, está mesmo na nossa mão, e aí também vai dar de cada um, se a gente vai insistir no Brasil, ou se a gente vai tentar a vida lá fora, só o que eu preciso dizer é que, mesmo em países de primeiro mundo, mesmo, enfim, outros lugares que a gente visualiza como paraísos na terra, também tem os seus problemas, como eu comentei, eu vi problemas na Itália, eu vi muitos problemas mesmo do dia a dia mesmo, vi essas greves, vi problemas de trânsito, vi metrô que não funciona, fui roubada em Paris, sofri muito assédio, a Itália é um país machista, então eu sofri muito assédio, muitas cantadas inconvenientes, ainda mais quando eles percebiam que eu não era de lá, e perguntavam de onde eu era, e eu falava, sou brasileira, a inocente, falava, sou brasileira, e a imagem que tem das brasileiras lá na Europa, é de mulher disponível para o sexo, mulher que quer fazer programa, mesmo que não seja profissionalmente, ela sempre vai acabar aceitando, então é um horror, eu até fiz o teste, eu fui tão, imagina, eu fui abordada por gente desconhecida, gente que me perguntava a hora na rua, e aí eu respondia, e aí perguntava, ah, você não é daqui, e já começava com um monte de gracinha, eu fiz um teste, eu comecei a responder que eu não era brasileira, comecei a responder que eu era portuguesa, porque eles não iam perceber, se pedissem para eu falar português, eu ia falar, e não iam perceber que eu não era, quando eu comecei a responder que eu era portuguesa, as cantadas pararam, então vocês verem, é a mesma pessoa, é o mesmo pedaço de carne, como eles viam, só que só de não se identificar como brasileira, não estava mais sexualmente disponível, então eles já se controlavam um pouquinho no assédio, eu vivi, eu fiz essa experiência, gente, então, existem defeitos em outros países também, existem, enfim, não é a nossa casa, claro que muita gente pode se mudar para outros países, e se dar muito bem, se adaptar perfeitamente, mas muitas pessoas se decepcionam também, acontecem como aconteceu comigo, que assim que saem do Brasil, começam a lembrar do lado bom da nossa cultura, não que aqui não tenha sédio também, gente, existe, mas começam a lembrar das coisas boas da nossa terra, da nossa cultura, da nossa música, da nossa língua, dos nossos hábitos, daquilo que a gente considera normal, daquilo que a gente considera desrespeitoso, e é o que eu falei, gente, sair do Brasil como 60 e poucos por cento querem, não é possível para todo mundo, só uma minoria vai conseguir fazer uma vida lá fora, então, para o resto de nós, a gente vai ter que dar um jeito de deixar esse país mais decente, e só para dizer que esse vídeo não tem nenhum propósito prático, eu vou anunciar agora, gente, o resultado do sorteio de Praia de Manhattan, que eu devia ter anunciado na semana passada, mas não consegui, porque eu tive um problema técnico, foram 2.250 inscrições, eu vou sotear um número aqui, entre 1 e 250 mil, certo, foi o número 75, vencedora, uma mulher, Maria Rosimeire da Silva, ela tem 44 anos, é de Fortaleza, no Ceará, parabéns Maria, você venceu aqui o Praia de Manhattan, um livro sobre gangsters, um livro sobre a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, e sobretudo sobre as pessoas que ficaram lá nos Estados Unidos, construindo os navios, as armas, construindo tudo que era necessário para ser enviado para o mundo inteiro, para que essa guerra acontecesse e tal, e é uma aventura, uma coisa muito interessante, vivida por uma protagonista muito forte, que eu adorei. Beijo para todo mundo, então, a gente se vê no próximo vídeo, vamos aproveitar e vamos torcer para o Brasil ganhar a próxima, porque não dá, a gente precisa de alguma boa notícia, precisa ganhar o próximo jogo, pelo menos, aí vocês vão ver como tudo vai parecer melhor, como todo mundo vai ter mais orgulho de ser brasileiro. Tchau, gente, até mais.